Pessoal, agora é oficial. Vem aí, finalmente, a pós-graduação da Maxillofacial Tips em parceria com a gigante Ioa. Isso quer dizer que estaremos com vocês em dezenas de cidades do Brasil, levando a nossa filosofia, o nosso conhecimento e transformando a sua carreira através do ensino de excelência. Vem ser Maxillofacial Tips, vem ser Ioa. Te encontro lá.